Salve galera, bem vindos a Queda Livre Paraquedismo Nós estamos aqui em Boituva, nesse domingo, o dia está lindo Saltar de paraquedas, o cara é sangue no zóio Tinha desmarcado o salto dele, ele veio assim mesmo, mudou de escola E vai se jogar do avião hoje, senti firmeiro, já gostei de ser É isso aí, e aí Willian? Está feliz bem contigo? Está com medo? Não, está aqui brincadeira Mentiroso, como é que você não está com medo? Estou com medo para caralho Já estou aqui agora É fácil, é mais fácil que fazer o meu jogo Você sabe andar de bicicleta? É mais fácil que andar de bicicleta Vai ser o primeiro de muitos Cuidado para não viciar, é pior que cachaça Pior Olha lá, vamos! Vamos lá, vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.